E aí, bem-vindo ao vídeo novo. E antes de você fazer o seu comentário engraçadíssimo aqui nos comentários, não se esqueça de beijar o peixe. Vamos, beije, beije o peixe, quem sabe você não crie algum juízo. Ou na minha casa tu senta na pica, depois dá uma rebota... E só depois de beijar o peixe, você poderá assistir o vídeo. Vamos, beije o meu peixe, beijou o peixe, ok, agora sempre cê aí e vamos ao vídeo. Vamos, beije o peixe, amigo, beije pra gente continuar. Vamos, ninguém está vendo você fazer isso, beijo, ninguém vai ver, anda. Você beijou um peixe? Você é gay por acaso de beijar peixe? Beijo meu peixe, beije o peixe, agora. Beijo, beije o peixe, beijo meu peixe, beijo o peixe, agora. Beijo, beijo o peixe, na faixa de gaza, só homem bomba, na guerra é tudo ou nada. Várias titânio no pente, colete a prova de bala. Ei, bem-vindo ao vídeo novo. Beijo meu peixe, beije o peixe, agora. Beijo, beije o peixe, e só depois de beijar o peixe, você poderá assistir o vídeo. Vamos, beije o meu peixe, beijou o peixe, ok, agora sente-se aí e vamos ao vídeo. Vamos, beije o peixe, amigo, beije pra gente continuar. Vamos, ninguém está vendo você fazer isso, beijo, ninguém vai ver, anda. Você beijou um peixe? Você é gay por acaso de beijar peixe? E antes de você fazer o seu comentário engraçadíssimo aqui nos comentários, não se esqueça de beijar o peixe. Vamos, beije, beije o peixe. Quem sabe você não crie algum juízo? Ou na minha casa tu senta na pica, depois dá uma rebota... Beijo, beije! Ou eu mato ele, beijo, beije! Beijo, 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 beijo